Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu quero falar aqui desse papelzinho que eu achei no chão. Nesse papel existe um alimento muito grande para as nossas almas. Alimento que você não encontra no rádio, na televisão, nos melhores jornais do Brasil. Você não encontra, mas eu encontrei no lixo. E neste momento que vivemos, em que já foi confirmado em que o Brasil está vivendo um momento de grande ansiedade. E o remédio está aqui, que não foi escrito por homem, mas foi escrito por Deus. Então vamos lá. A mensagem de Deus que estava no lixo. Não vê o que é que diz Deus para nós. Escutem. Me desculpa a minha maneira de interpretar essa mensagem, porque eu nunca estudei. Nunca fui escola. Sou leigo. E além disso, não enxergo bem, porque já estou com quase 60 anos. Estou usando aqui esse óculos do Paraguai para ver se eu consigo ler. Vamos lá. Por isso, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam. Os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. E é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimadas no forno. Está vendo aí? Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Não fiquem. O pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, a sua vida, o reino de Deus. E qual que é o reino de Deus? E aquilo que Deus quer. Por primeiro lugar, no reino de Deus, a sua vida e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas as coisas. Olha aí. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Você vai encontrar em Mateus capítulos 25 e 34. Essa mensagem eu encontrei no lixo. Então, está aí uma mensagem que não é minha, que não é sua e que não é da redação de nenhum jornal. Mas é da boca de Deus que saíram essas palavras. Eu apenas narrei com dificuldade. Mas ponha em prática o que está escrito aqui, que com certeza a ferida será sarada. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.